Dando continuidade no nosso level design, os itens colecionáveis, vamos deletá-los. Porque nós vamos fazer tudo de novo, para vocês pegarem exatamente como que funcionam os procedimentos de level design. Vamos em Liquid Fire, no asset que nós baixamos, vamos selecionar agora a moeda Silver Coins. Buy Prefabs, aqui temos um montante de Silver Coins, na verdade vamos pegar apenas a Silver Coin separada, Silver Coin Single. Buy Prefabs, selecione, clique e arraste até o seu Canvas ou até a sua V-Port. Antes de nós mexermos na sua escala, vamos abrir, perceber que nós temos um Game Object complexo, ou seja, não tão complexo, mas existe duas, duas Silver Coins. Então clique no Pi, que seria na hierarquia ou Pi, clique com o direito, selecione Unpack Perfect, para nós separarmos os dois. Agora, clique e arraste para fora do Silver Coin. Separado o Pi, clique no Pi e delete o Pi. Opa, deletamos o filho. Não, nós deletamos o Pi. O que acontece é que Silver Coin está com a escala muito pequena. Vamos aumentar a sua escala para 50, 50 e 50. Rotação, vamos colocar no 90. Vamos aumentar o seu tamanho. A sua altura, na verdade. Bom, na verdade, podemos aumentar realmente o seu tamanho. 70, 70 e 70. Ok, vamos ver como está no Game. Tudo bem, ficou legal. Bom, vocês lembram o que nós adicionamos na última aula? Vamos começar desde o começo, nesta moeda. Bom, em Spector, molde a tag para a tag Underline Coin, a tag que nós criamos. Em Shader, molde para Tune, Basket Line. A diferença é que em Tune Shader, em Cubimap, você colocará Reflection Pro, e não Tune Light. Vai em Add Component, coloque um Box Collider. Marque a sua opção Edit Collider, Collider, para você perceber o tamanho do seu colisor. Vai em Add Component, adicione Spin, que foi o script de rotação, que nós criamos, para a nossa moeda anterior. Add Component, Add Component, selecione Hello. Mude a dimissão de Hello para 1. Ok. Construindo as definições de nossa moeda, vamos agora em Assets, Refabs, excluir essa coin aqui que eu tenho, que ela, para exemplo, vocês não terão essa coin. Clique em Silver Coin, clique em Arraste até a pasta Prefabs. Vamos renomear agora para PR Underline Coin. Nós podemos deletar e pegar direto de nosso prefabs, que ela virá com todas as configurações que nós colocamos. Tag Coin, Box Collider, Spin, Script e o Hello. E os nossos shaders, Tune Basic. Agora vamos criar um script para o nosso personagem, que ao tocar na moeda, a moeda será destruída. Vamos em Assets, em Scripts, clique com direito, selecione Create C Sharp, renomei para Collect Coin, dê um Enter e abra o arquivo com o Visual Studio. Bom, vamos deletar que ele não vai ser chamado no mesmo quadro e nem a todo o quadro, porque nós vamos criar uma variável em que acontecerá a destruição da moeda apenas quando o personagem encostá-la. para isso, vamos usar Private Void, que seria uma função. Quando você falar sobre função, você inicia com um Void. On Collision, Enter, abre parênteses, Collision, vamos usar o nome objeto. São variáveis que nós falaremos depois. Abra chaves. Então, quando entrar no, quando acontecer a colisão do objeto com o personagem, mais se, né, se a colisão do objeto for, né, com o GameObject, GameObject significa que está em cena, tiver a tag. Abra parênteses de novo. Abre aspas, digita tag underline coin, que é o nome da tag que nós demos. Tem um mais aqui. Ok. Então, se a colisão acontecer com o objeto que está em cena chamado tag coin, o que acontecerá? Abre chave novamente, destrói ponto, objeto ponto. Não, destrói, parênteses, objeto ponto. GameObject. Fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula. aconteceu um erro aqui, que foi esse parênteses, que na verdade é um ponto. E agora está tudo ok. o Unity nos avisa quando existem alguns possíveis erros. Então, prepetVolt é uma função onde haverá colisão com o objeto e se esse objeto que estiver em cena for com a tag coin, esse objeto será destruído. Então, pela lógica, vamos dar um save. Este código estará em nosso personagem. Clique em PRZUMBI. Collect item. Clique e arraste para PRZUMBI. Vamos ver se foi colocado. Ok. Temos três scripts para o nosso personagem. Vamos dar um play. Ok. Podemos duplicar essas nossas PR coins. Podemos ainda alterar para que todas fiquem diferentes na movimentação. Alterando o seu eixo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um play. E perceber se está funcionando o nosso código de destruir as moedas quando o nosso personagem entra em colisão com o seu Box Collider. Ok. Está funcionando perfeitamente. Vamos para a próxima aula.